Você entra num restaurante, por exemplo, e olha assim, o cara, o dono tá lá no caixa. É aquele cara de cara feio. Aí você vai nele. Amigo, é o seguinte, tô viajando aí, de carona, sem grana. Tô sem comer desde ontem, tô cheio de fome, velho. Bota um prato de comida pra mim. Sem carne, que eu não como carne, até é mais barato pra você. Bota um prato de comida aí pra mim. Aí o cara olha assim, porque ele não tá acostumado a dar um pedido assim, sacou? De igual pra igual, sem humilhação. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida aí. O cara tá assim, né? Não, mas como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Você vai me negar um prato de comida. Se o cara negar, velho, eu saio. Você já teve o lance assim, cara, mas sem trabalhar? Não, se você tiver trabalho, eu trabalho, mano. Uma hora pra um prato de comida. Duas horas, dois pratos de comida. Mas o que você sabe fazer, mano? Qualquer coisa aqui dentro, mano. Eu lavo os pratos, eu varro o chão, eu limpo o banheiro, eu sirvo as mesas. Mas eu tenho funcionário pra fazer tudo. Ah, então você não precisa do meu serviço? Não, eu não preciso do seu serviço, mas eu preciso comer. Bota um prato de comida aí pra mim. Ele nega violentamente. Saio do restaurante e vou no vizinho.